Olha, Tata, a pintura sempre possibilitou e sempre possibilita a diferenciação no móvel. Seja pela rica possibilidade de texturas, cores, brilhos, efeitos especiais, como pela sofisticação do produto acabado em si. Então, geralmente a marcenaria que consegue oferecer essa possibilidade acaba alcançando um leque de clientes maiores que reconhece e valoriza o trabalho da marcenaria. Algumas marcenarias fazem opção por ter a cabine dentro do ambiente de trabalho da marcenaria, outras fazem parcerias com laqueadores e outras ainda usam a nossa máquina Mix Machine, que é o sistema Tintométrico Sarlac, que está disponível nas revendas. Ou seja, há muitos caminhos para se oferecer essa possibilidade. Já para vender um projeto desse, o que se exige é um certo conhecimento sobre a possibilidade do uso da laca e uma boa argumentação sobre a exclusividade que cada acabamento em si vai trazer para o consumidor final. Uma dica também muito importante é que ele fique antenado no blog da Gemari, porque está sempre cheio de novidades e matérias sobre os nossos produtos. Legenda Adriana Zanotto